Como é que foi o momento, o senhor ficou até o final ali, como é que foi a sua sensação, esse acompanhar? Claro, eu lembro da eleição de Santa Maria do prefeito Pozobon, aquela que teve 200 votos de diferença, e também eu imagino que o coração fica muito apertado, mas o senhor lembra como é que estava a equipe num momento assim dessa reta final? Sim, eu estava com o aplicativo do tribunal e atualizando, passando o dedo, passando o dedo, para ver se atualizava, ficou mais de 15 minutos com 97%, e aí isso sim, isso foi uma apreensão ali no final, mas uma hora eu passei o dedo 100%, eu dei um grito e pronto. Mas eu só imagino, prefeito, a angústia, que coisa horrível. Não, eu lembrei do Eduardo Leite com o Edegar Preto também, que o senhor acompanhou, claro, que foi até o final também, e por pouquíssimo também, 2 mil votos ali. Prefeito, falando em Eduardo Leite, eu queria que dentro do possível que o senhor analisasse, houve aí o apoio à sua candidatura do governador Eduardo Leite e da prefeita Paula Mascarinhas, embora o senhor seja do PT, que não tenha assim uma proximidade com o governador Eduardo Leite, pelo contrário, enfim, como é que o senhor avalia a importância desse apoio? O senhor acha que fez diferença, enfim, porque nessa disputa voto a voto que o senhor teve com o seu adversário, acho que qualquer questão ali poderia ser decisiva, né? Foi muito importante o apoio do governador, da prefeita, o entendimento que teve aqui do MDB, do PDT, dos partidos, né? Que defende o campo democrático. Isso foi fundamental, né? Pra que a gente pudesse chegar a essa vitória. Eu agradeço muito, conversei já com o governador, se colocou à disposição, ele que é daqui, né? Tem compromisso com Pelotas e nós precisamos vencer os desafios que a cidade tem, que são muitos e de muito tempo e que precisamos estar unidos, né? Precisamos de união pra essa reconstrução da nossa cidade, com as políticas públicas do governo federal, com o governo do estado. Eu penso que nós vamos ter boas relações com o governador e que perde as nossas diferenças, mas nós nunca, eu, o governador e a prefeita, nunca deixamos de estar unidos quando o tema se tratava das dificuldades da nossa cidade. Então, é assim que eu tenho me comportado e eles também, pra mim, é muito gratificante isso. Mas eu vou reforçar a pergunta do Pedro, você acha que a leitura que a gente faz, eu quero saber a sua leitura e da sua campanha, é que sem esse apoio talvez não tivesse sido possível vencer, que este apoio foi decisivo, dada a proximidade ali dos percentuais. 1.200 votos, a gente acredita que essa união, esse peso do governador e até da prefeita Paula, dizendo que votariam, orientando o voto no senhor, a leitura que os senhores da campanha fazem também, este apoio foi decisivo? Foi muito, foi muito importante, né? E que pese quando a gente recebe um apoio da atual administração, que foi derrotada no primeiro turno, também, né, os nossos adversários aproveitaram isso pra impor um desgaste, olha aí, estão juntos, vai continuar a mesma coisa. Mas não, foi muito importante pra nós, foi fundamental e eu agradeço muito. O senhor tem uma ideia de que a prefeita Paula Mascarinhas vai compor o seu governo? Não, a prefeita deixou claro, né, eles vão continuar na oposição, mas não vão se furtar de apoiar os projetos, propostos que dizem respeito a melhorar a qualidade de vida do nosso povo. Essa foi, ela foi muito clara nisso, conversei com ela ontem, ela foi uma das primeiras pessoas a me ligar, e nós já estamos trabalhando com o processo de transição, não vamos interromper nenhuma atividade, nenhuma obra, nenhum projeto de andamento, que nós queremos, né, é acelerar os processos que possam resolver o problema real das pessoas. Essa é a nossa definição. E, prefeito, como é que o senhor avalia a relação, a partir de agora, com o partido e com o próprio adversário que disputou o segundo turno, com o senhor Marciano Peronde, que perdeu por uma margem muito pequena, como a gente vinha dizendo, porque ontem, a gente o entrevistou aqui, Viviana Fronza e eu, que é, entrevistamos o Marciano, não, desculpa, ele veio, foi entrevistado pelo Fred, pelo Frederico Feijó lá, em Pelotas, e nos chamou muita atenção, porque ele foi muito moderado no tom do discurso ontem, prefeito. Disse, eu estou à disposição, se o prefeito precisar de mim, eu quero ajudar, eu vou contribuir da maneira como for possível, se eu for, né, bem-vindo de alguma forma, eu estarei disposto. Quer dizer, em nenhum momento ele contestou o resultado da eleição, porque eleições, assim, muito apertadas, né, prefeito, às vezes pode dar margem para alguém incomodar, ele não fez isso, e eu sei que foi uma disputa aí acirrada, né, como é que o senhor avalia agora a sua leitura do relacionamento com o Marciano Perondi, com o partido dele, o PL, que é o oposto do PT, né? Claro. Olha, eu tenho para mim, né, que o PL vai continuar sendo oposição ao PT, e muitas vezes uma oposição por oposição, né, mas, enfim, ele me ligou, me cumprimentou, disse que está à disposição, e eu vou, eu tenho, por perfil, de dialogar e construir consenso. Se o PL puder ajudar em alguma pauta da cidade, será muito bem-vindo, eu não tenho nenhum, não vou fazer um governo ideológico, um ranço ideológico, não, a cidade não, a cidade precisa e merece que todos estejam juntos, né, para resolver problemas sérios e que precisa muito da participação de todos. Prefeito, o senhor tem uma larga experiência política, né, está no Partido dos Trabalhadores já há um bom tempo, e eu queria perguntar, com essa sua experiência, com essa sua expertise, qual é o seu olhar sobre o desempenho do PT, dos partidos de esquerda, o próprio, do campo, vamos colocar assim, né, do campo progressista, especificamente do PT, né, o próprio presidente Lula já tinha chamado os seus ministros, entendido lá no primeiro turno que o desempenho não foi bom, que é preciso melhorar a comunicação, que é preciso mostrar, entender mais a realidade. O senhor, inclusive, vai na direção contrária de uma derrota, vamos dizer assim, do PT, né, a gente teve números que não foram os mais positivos, só um dos cinco prefeitos campeões de voto é de esquerda, neste segundo turno nós só tivemos um, né, das capitais, que foi o Leitão em... E agora? Fortaleza. Fortaleza. E o senhor, né, subverto dessa lógica, o senhor é eleito em Pelotas, aqui num estado que também tem um conservadorismo, que parece que também pega essa onda que é menos progressista, é mais conservadora, queria a sua leitura política disso. O PT, de fato, tem que fazer uma reavaliação, um reencontro das ideias, daquilo que defende, para uma conexão maior com a população? Eu penso que a política brasileira mudou muito, né, porque o centro faz uma falta enorme, né, e a partir dessa polarização entre o seu direito e o PT, né, as eleições, nós tivemos um bom período em que a disputa era entre os sociais-democratas do PSDB e o PT, né, disputamos praticamente todas as eleições municipais, nacionais e estaduais. E esse perfil mudou, né, a sociedade se polarizou entre esquerda e direita e falta um centro na política. E eu penso que o PT, né, deve se modificar e deve abarcar também esse espectro do centro que está fora da política hoje, que não consegue mais interferir nas disputas. Então, eu acho que o PT deve fazer uma releitura da realidade brasileira, dos novos enfrentamentos que nós temos pela frente, e ter um programa mais aberto, né, que possa... Eu penso que se o PT conseguir cumprir a social-democracia no Brasil, será um grande avanço, né. O senhor acha que esse movimento mais ao centro, digamos, conversar mais ou se dirigir mais ao centro é o que faz mais sentido? É o que faz mais sentido. É sempre o centro que acaba decidindo, né, as eleições, a disputa política. E nós temos esse perfil mais de centro-esquerda, né. Então, eu acho que o PT precisa fazer uma revaliação, uma análise do seu programa e conversar mais com o centro. Prefeito, vou entrar um pouquinho na política pública mesmo, para Pelotas, as intenções do senhor. E Pelotas tem alguns gargalos, acho que algumas questões que são bastante evidentes, ou pelo menos que a população está sentindo de maneira muito intensa na cidade. Uma questão é a zeladoria da cidade, né. Muita gente fala que a cidade está com um aspecto meio jogado, né, buraco na rua, muitos transtornos. Como mudar isso, né? Qual deve ser, a partir de 1º de janeiro, a sua política para que essa zeladoria da cidade seja melhor e que mude de maneira rápida e drástica? Sim, esse é um dos nossos objetivos de curtíssimo prazo. Nós queremos, a partir de 1º de janeiro, reforçar esses contratos de zeladoria. Eu penso que é, digamos assim, um grande desafio que nós temos, mas tirar o lixo, drenar galerias, bueiros, né, fazer essa microdrenagem da cidade para a cidade não alagar e recompor as vias não pavimentadas e tapar buraco, não são tarefas que sejam muito complicadas para fazer. O mais complicado para que a gente possa viver uma cidade melhor é o desenvolvimento econômico, né? As disputas que se tem hoje por atração de investimentos, etc. Isso sim, né? E a questão da saúde, porque não basta só hoje ter os recursos para a saúde na sua de material humano, dos clínicos especialistas, das cirurgias que têm filas enormes, né? São desafios que, digamos assim, demandam mais tempo, etc. Agora, a zeladoria, limpar, arrumar, varrer, etc., eu penso que nós podemos vencer num curto espaço de tempo. O senhor eleito prefeito da cidade, e como qualquer prefeito eleito, o senhor sabe pela sua experiência, vai precisar de diálogo para aprovar os projetos na Câmara de Vereadores. Acho que é um desafio aí de conseguir formar uma base aliada. O prefeito aqui eleito, reeleito em Porto Alegre, Sebastião Mello, pela composição de partidos que ele tem, ele já tem um pavimentado, essa construção de apoio na Câmara. O senhor foi apoiado, é apoiado, por sete dos 21 vereadores eleitos. Como é que vai ser essa construção? O senhor já demonstrou disposição ao diálogo, tendo conversado com e conseguido o apoio do PSDB, e como o PG disse, há até um movimento de bandeira branca por parte do seu adversário, que foi derrotado pelo senhor. Como será esse processo de formar a base aliada na Câmara? Agora nós temos um novo prefeito eleito e uma nova Câmara, e nós vamos fazer isso dialogando, ampliar o diálogo. Os temas de interesse que nós vamos enviar à Câmara de Vereadores, os projetos, são temas de interesse da população, não são os temas de interesse do prefeito. E portanto é importante, eu governei de 2004 com quatro vereadores, a minha base, e não tive nenhum problema com isso. Basta ter essa disposição para o diálogo, contemplar também, porque cada vereador representa o setor da sociedade, conviver com democracia para mim é dentro da normalidade. Prefeito, eu já vou encaminhando aqui para o final, e agradecendo a sua disponibilidade, que eu sei que o dia seguinte também é um dia de muitas agendas, de muita entrevista, sei disso, quero agradecer profundamente ao senhor. Nasci com uma dúvida de algo que a gente abordou no início da conversa, que é o apoio do Eduardo Leite, me colocaram aqui se pode ser que isso aí também dê um indicativo de talvez um apoio para uma candidatura de Eduardo Leite ao Senado, do PT, fazer essa construção lá em 26, ou também já estamos fazendo uma previsão? Tem muito tempo ainda para acontecer? Tem muito tempo, né? Eu sou só prefeito de Pelotas, né? Isso depende muito do partido a nível estadual. Agora eu acho que o Eduardo Leite, nosso governador, ainda vai cumprir um papel importante para a democracia brasileira, sendo uma pessoa de centro, que é o que o Brasil está precisando, né? Presidência, o senhor diz? Não, eu acho que ele vai cumprir um papel político importante. Agora, eu não sei se ele será candidato a presidente, se ele será candidato a senador, nunca conversei com ele sobre isso, mas enfim, eu penso que ele pode cumprir um papel importante na democracia brasileira.